Fala aí guris, gurias, maçãs, tudo bem aqui, fala é o Bin, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Zog 2017, a série de Master Liga com o Flamengo, é isso aí gurisada, muito, muito, muito top, o episódio de ontem foi muito, mano, gravei jogo pra caramba, ficou um episódio grande, vocês curtiram bastante, bateram a metinha de likes, então é isso aí gurisada, hoje tá saindo esse vídeo aqui domingão pra vocês, curtiram a Master Liga aí, bateu 900 likes, a gente continua a série e amanhã tem mais um vídeo aí de Master Liga pra vocês, e a partir da manhã a gente vai tentar bater a Master Liga, meta sempre de mil likes aí em cada vídeo que a gente lançar, beleza gurisada, tem uma notícia ótima, ótima pra vocês aí, né, antes de mais nada, mano, para, para, para o que você tá fazendo, para, desce aí e deixa seu joinha, beleza, deixou? Então é isso aí gurisada, vamos pro vídeo, eu quero agradecer muito um inscrito aí chamado Marcos Roque, tem vários inscritos que me pedem pra eu mandar salve nos vídeos, cara, é, mano, é muita gente, cara, sério, velho, vocês sabem, vocês leem nos comentários aí, tem muita gente que pede salve não sei o que, eu tento responder o maior número de pessoas e tento curtir o comentário, eu leio quase, na verdade eu leio todos, né, mas não tenho tempo de responder todos, enfim, mas esse Marcos Roque, cara, ele, 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 ele deu um toquezinho lá, falou que eu tinha que ir no Arsenal, né, no time do Arsenal, e ir lá no jogador Marcos Paulo e apertar, reverter os dados padrões e aí, o, isso no Marcos Paulo que ficou no lugar do Diego e agora voltei, agora voltei, voltou, haha, e o Diego está no nosso time, cara, quer dizer então que Diego voltou, cara, acabou o caô, o Diego voltou, agora eu só preciso ver se a face dele tá igual, né, velho, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Ah, gurizada, aí, ó, tá aí, não, velho, vamos ver o Diego não, velho, Diego Ribas aqui, novamente, tão obrigado aí ao Marcos Roque, o cara comentou aí, tinha um, acho que ele tem um, tem a capa do perfil dele lá do MW3, não sei, velho, code, 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 codezão, codezão, então é isso aí, gurizada, tamo com cinco ali, o Viseu, é, ele é artilheiro, né, só que o Viseu se machucou, no episódio passado dele se machucou, então agora a gente vai até cair um pouco de Inspirit ali, ó, era de 94, né, infelizmente caiu, a gente pode até usar o outro jogador aqui na ponta, então, por enquanto, eu vou fazer o seguinte, como ele tá fora, né, ó, vai voltar daqui a oito semanas, vai ficar muito tempo fora, então a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai colocar o Luan de S.A. lá na frente, é, velho, somos bestas, somos bestas, e vamos colocar o Vitinho aqui, ó, de ponta, né, vamos jogar com o Vitinho, Marinho e Luan na frente, 94, Team Spirit, novamente, Vitor Bueno, Diego no meio, e é isso aí, mano, aí o Neilton fica aqui como reserva, e vocês bem me lembraram, bem me lembraram que o Alisson, sim, vai jogar o Brasileirão, muita gente cobrou isso no episódio passado, e eu tinha esquecido, cara, não sabia se ele colocava no Libertador, não sei o que, mas enfim, todo jogo do Brasileirão, então, o Alisson vai jogar, e o resto, os jogos, vai ser o Murada, beleza? Então é isso aí, Grisada, a gente vai fazer alguns jogos hoje aqui, tem jogo contra o Atlético Paranaense, tem jogo contra o Botafogo, tem a volta contra o Atlético Paranaense, isso aqui é a Libertadoras, né, oitava de final, e ainda tem o jogão com o Palmeiras ali, vamos ver quantos jogos dá pra gente fazer nesse episódio, e vamos que vamos adiantar aqui, outra coisa, vocês falaram sobre eu ir pra segunda divisão da liga, depois, né, segunda divisão da liga inglesa, não foi isso que vocês falaram, cara? Eu acho que foi isso, cara, deixa eu ver um negócio aqui, Grisada, deixa eu ver até onde que a gente veio, isso aqui é no negócio do carreira de técnico, né, aqui, a parte do técnico, tá, times e clubes, pedido de transferência, sim, a gente pode ir pra cá, ó, aí seria bacana, hein, mano, nossa senhora, segunda aqui, só que a gente tem que escolher um time mais fraco de todos, beleza? Vamos escolher um time aí, tipo, o Newcastle é muito forte, mano, o pessoal falou do Newcastle, aí não tem graça, velho, é, o Nottingham também, tem o Kingspack Ranger, pode ser o Kingspack Ranger depois, pode ser também o Overhap, o Overhap, eu acho que o Mu, né, cara, que tá fazendo o FIFA, tá fazendo, então não vou fazer com o Overhap não, mas, é, vamos começar aqui na segunda, pode ser aqui, pode ser o Kingspack Rangers, pode ser o Newcastle muito forte, Como a gente vai decidir isso aí, ou a gente começa aqui na segunda, é, da, é, da inglesa, segunda da italiana, ou, segunda da italiana aqui, né, ou segunda da francesa, ou segunda também da espanhola, né, é legal aqui a Premier, porque a Premier é top, né, mano, Premier, é, 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 Premier, Premier, né, velho, enfim, chega de enrolação, né, mano, falei pra caramba, vamos que vamos pro jogo, então, a gente vai jogar aqui contra o Atlético Paranaense, olha o Diegão aí, já apareceu ele, mito, 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 seta pra cima, e o Newton tá pra cima, Então, vamos de Newton aqui, opa, não, ele também não, né, velho, vamos de Juan ali na frente, vou deixar o Marinho pro segundo tempo, que tá meio cansado, vamos de Newton, Atlético Paranaense, vamos de Alisson, cadê o Alisson ali, ah, aqui é o Alisson, e eu vou colocar alguém aqui, o pessoal falou que era pra vender o Clickton Xavier, né, mas aí vou deixar desse jeito aqui, o Juan também tá bem, mas o Diego também tá bem, o Diogo Barbosa tá melhor que o Jorge, então vou deixar ele jogar aqui também, e o Rodinei também tá melhor que o Willa, vamos aí, velho, vamos revezando um pouquinho, E eu vou colocar aqui pro segundo tempo, pra alguém entrar de repente, não, acho que ele tá bom assim, esse Thiago Santos eu vou deixar aqui no lugar de um ar, talvez ele enche no segundo tempo aí, seta pra cima, vamos que vamos, é isso aí, Eita, eu esqueci de instalar a instalação, velho, eu tinha instalado a patch, e tamo com, olha só, velho, mano, eu vou jogar só esse jogo, grisada, já tá assim, depois eu vou, vou dar um save, aí eu reinicio o PES e instalo a narração do Kleber, porque, mano, essa narração do Milton aqui tá osso, hein, mano, provavelmente também vai tá meio bugada, porque os nomes não vão bater, Mas eu esqueci de instalar, é mais de boa, só esse jogo só, vamos que vamos, Eloan, Mina, entra no campo, nossa, olha o barulho da torcida do Flamengo, velho, você é louco o jogo, você é louco, vamos pra cima, bola em jogo, é isso aí, Bom, vamos lá, então, aqui eu tive que alterar os controles também, né, como eu restarei, tem um grisada que perguntou pra eu colocar o nome dos jogadores em cima, do meu time não dá, só o time do computador, viu, Então, o nosso time tem que vir aqui embaixo mesmo, ou saber pelos jogadores aí, por isso que às vezes eu erro o nome, a jogada é muito rápida, pra narrar, velho, complicado. Aí vem Rodinei pela ponta, o toque pra trás, Neilton bateu, hum, tá chegando, tem que tomar cuidado da batida, ó, Alisson no gol ali, Ih, saiu jogando errado, tem que tomar cuidado, falta, a bola vem tocada! Que vacilo aí, cara, a gente saiu jogando ali, Luan, esse Luan jogou no Palmeiras, né, velho? Ah, e o Alisson foi pra sair de jogando, não teve o doido, nossa, parou ali, cara, e aí deu um totalzinho na frente, dominou, tentou pegar o vitorio ali sem chance, Um a zero, vixi, agora não lascou. Ó, os caras vacilando, Luan vai pegar, bateeeeee, tá lá, um vacilo pra cada lado, apertando ali, os caras voltaram, e ele fez aqui um toquinho, não tem nesse início, Já saiu, olha, tá aqui, chutou, aí o vixinho já mandou Luan, Luan bateu o goleirão, tentou voltar pra dentro do gol, mas aí era tarde demais, velho. Tarde demais, Luan ficou sozinho aí, bateu de esquerda, aí ele não perde, velho, aí ele não perde, um a um aqui no Maraca. Ó, o time dos caras concentrado no meio, velho, cê é louco, dá pra passar não, velho. Tem que ficar ciscando aqui, mas não dá pra fazer nada ali, cara, é muito difícil, ó, é muito jogador ali, cara. Aí Luan vem pegando, tentou passar, tá bom, sobrou o Neilton, tem que tocar no Luan, achei que ia passar. Aí Luan, o passe, vamos Vitinho, vamos Vitinho, vamos Vitinho, vai chegar Vitinho, vai chutar pro gol, Vitinho! Uh! Homem passando, tira essa bola daí, boa, 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 pelo menos um a um, né, na verdade. Time pra cima, já abriu na ponta, vamos, 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 ixi, tá devagarinho, hein. Vitor Bueno, Diego, ajeitou, vai bater pro gol, a falta, juizão. Vamos Vitinho, vamos Vitinho pela ponta, vai carregar no fundo, vai passando Vitinho, vai tocar pro Neilton. Não, pra ter chutado pro gol, cara, eu não acreditei que ele fosse passar. Olha o passe, o Rudinei pela ponta, vai segurar, tocou pra trás, o Arão vai cruzar, a bola passando. Aí vem Diego, lá desde a defesa, velho, não vem ninguém mais, eita, vai passando todo mundo. Olha o passe, Vitinho pela ponta, segurou, vai tocar no Arão aqui, abriu no Diego, ele bate bem, tentou puxar ali. Bola vai sobrando, o Arão tirou, bateu mal, cara. Oh! Pegaram o Vitor Bueno ali na cara do juiz, na cara. Toque ali do Neilton, ele foi girar, mas ele pegou pra girar, já tomou uma. Dá pra gente fazer um gol aqui, hein, velho. Vamos que vamos, faz um tempinho que a gente faz gol, velho. Vou colocar o Luan aqui, vamos lá, Luan, vai. Dá aquela hora de ir pra gente, velho. Eu vou tentar bater por fora, ó. Vocês falaram, mano, bate por fora da barreira, que é caixa. Bateu o Luan! Dá uma desviada, ele acha que com mais força. Mexer aqui, colocar o Casares aqui no lugar do Diego. Esse Thiago Santos aqui pode jogar pela esquerda, vou colocar ele aqui. Thiago Santos, o nome dele, né? É. Ponta, e o Marinho tá meio mal, cara, né? Eu não sei, é melhor colocar o Ganso aqui no lugar do Vitor Bueno, deixar o jeito que tá aí. Falta perigosa pro Atlético, hein? Vamos segurar, vamos, não! Não pode dar esse vacilo, cara. Isso é louco, mano. Olha, o cara cobrou reto ali, velho. Sem chance, quatro, pra pegar ali. Ali não tinha fome, cara. Cinco minutos, gente, a gente vai ter que ir pra cima com tudo agora, velho. Os caras na retranca total, e a gente vai pra cima. Vamos, vamos, vamos... Não é esse passe, não, velho. Aí, meu, Thiago Santos vai rolando pra ponta, vai cruzar... Cruzamento! Aí, sem chance, velho. O que que é isso? É um azar, velho. A narração deu azar pra gente, na volta do Diego Real aí. Acho que faz o primeiro jogo que a gente perde, não é? Perdemos aí. Perdemos em casa ainda, velho. Lembrando que isso aqui eu coloquei o Arson, mas, mano, eu sou muito burro, velho. Era pra ter colocado o muralha aqui, né, velho. Que, na verdade, isso aqui é abortador. Eu já tinha que ter esquecido, velho. Então, beleza. A gente perdeu o primeiro jogo em casa. Agora a gente tem que fazer milagre lá fora, velho. Isso aí é louco, velho. Bom, perdemos aí. Voltei aqui, cruzada. Já alterei lá as coisas que eu precisava alterar na narração. Então, dá beleza. Pra gente tá mais tranquilo. Os caras tão dando tão... Vocês perguntaram. Não, mas por que você não pergunta mais pra gente, mano? Sério, não dá pra gente vender o Aron. A gente não tem ninguém mais. Os caras tão dando sempre proposta por ele. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou interromper. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui já pra ele recusar todas, velho. Ele tem uns jogadores que a gente não vai deixar sair, entendeu? Outros ainda até dá pra aceitar propostas aí, né? Mas, enfim. Também coloquei errado, velho. Coloquei o Aron. Achei que era Brasileirão lá no cabeção, velho. Mas, enfim. Vamos que vamos. Agora sim, Brasileirão. Agora eu vou colocar o Arson, beleza? E no outro jogo o Murara vai jogar, beleza? Então, vou colocar do jeito. O Arson tá bem ali. Vamos colocar Casares aqui no meio. Deixar o Diego descansar um pouco. O Vitinho não tá muito bom. E o Neilton também não, cara. Aí, então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou jogar com o Luan pela ponta de SA. E no lugar aqui eu vou jogar com o Grafite de CA, beleza? Ganso também eu vou deixar um pouco do lugar no Victor Bueno. Dar uma descansada. Os jogadores que eu vou querer bem aí pra jogar. Tem o Luan aqui também. Deixar o Mina descansar um pouco. No outro jogo a gente vai ter que vencer, acho que se não me engano, de 2x0, não é isso? Porque a gente perdeu de 2x1 em casa. Se a gente quer de 1x0, a gente vai fazer um gol lá. Então, a gente vai precisar fazer dois gols na casa do Atlético Paranaense. Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. A gente tem que fazer um milagre lá, cara. Tem quem jogou meio mal esse jogo aqui, né, cara? Teve várias chances, mas não deu certo. Agora uma classiqueira aqui no Maracanã. Botafogo contra Flamengo. Aqui sim, no Campeonato Brasileiro, né? Então aí o Alisson tá jogando. Então vamos que vamos pra cima dos caras aqui. Tentar manter a nossa invencibilidade. E vamos que vamos. Vamos lá. Os caras chegando. Deixa de ir a não. A bola passando por todo mundo. Alisson. A bola tocada. Os caras chegando, mas erraram. A bola feia ali, cara. Por cima. Vamos lá. O Samara vai passando o tiro. Daí o Willian. Meu Deus. Tá difícil, cara. É, vai nessa. Vai achando que o Campeonato Brasileiro... O negócio é disputado, velho. Sei que o Viseu tá fazendo uma falta do inferno aqui, mano. Vai puxar. Uma batida. O goleirão espalmou. Lançamento feio. Ela passando. Tem que tomar cuidado, Alisson. A bola tocou na cabeça dele. Ela pide pelo meio. Vamos lá. Dominou. Na hora de bater. Não sei se era melhor dominar. Já batendo. Que passe. Ó, os caras chegando. Tem que tomar cuidado. Boa, boa. Isso aí, Vitor. Tem que chegar junto, velho. Zero a zero o primeiro tempo. Vamos pro segundo aí. Viseu faz uma falta enorme, cara. Zero. Mas vamos que vamos, cara. Tem que aprender a jogar seu, cara. Momentos de dificuldade, velho. O Grafite tocou. O Luan tentou fazer uma tabelinha. O goleirão saiu meio estranho ali. Vamos, Luan. Vai mandar no Grafite. Vai tentar girar o Grafite. Não vem ninguém. Ah, não foi falta isso aí, velho. Você tá louco, cara. Aí vem o Jorge. Voltou no Luan. Ele pode chutar bem ali. Ele tá meio cansadão, Luan, já. Foi a falta em cima dele. Aí a falta, hein. É, agora é a nossa chance, velho. Quem pode bater aqui? É, pode bater o Luan, velho. Tentar fazer um esquema aqui com o Ganso. Vamos ver se vai dar certo, velho. Vai partir pra o Henrique. O Henrique. Canteio o Luan no cruzamento. Vamos, Vitor Hugo. Mais uma vez. Segura, cara. Segura esse cara, cara. Vitor Hugo. Tem dois. Ficou só o episódio. Três mais um de cabeça. Esse cara é muito demais de cabeça, velho. Tem até a ver a habilidade dele de cabeçada, velho. Mas cruzou ali. É gol, velho. Vitor Hugo é o nome dele. Cruzamento ali, ó. Pô. Chaporre no chão. Sem chance. Aí sim, cara. Comemora aí com o Luan. É isso aí, mano. Tamo, tamo que tá. Tamo que vamos. Camilo. Aí o grafite tomando a pomarinho em cima. Ô, juizão. O juizão não dá falta. É difícil, mano. Olha o domínio errado dos caras. Vamos, grafiteira. O cruzamento. Vamos lá de cabeça. Pegou a bola, bateu. Incrível. Não acredito nesse lance, cara. Meu Deus do céu, velho. O grafite não foi em forminha. Tô colando. Cabeçou certinho. O boleiro pegou a bola, bateu ali no pé dele. Não anda. Inacreditável, cara. Aí vem o Marinho. Vem sozinho. Tá meio cansado o Marinho. Vai tentar tocar no meio ali. O cara vem chegando. O balão vem passando. Chute pro gol. Vamos dar uma mexida aqui. Descansar o Luan um pouco. Vamos ter que colocar um jogador que tá pra baixo. Não vai ter como, cara. E vamos ter que colocar o Neilton aqui de SA. É fazer o que, cara? Não vai ter como. E Vitor Hugo aqui também no lugar do Gans. É isso aí. Tem que poupar alguns jogadores aí pro próximo jogo. Que é decisivo, hein. Marinho, passe. Grafite. Não, cara. A bola espirrada. Vem sobrando. Tinha a bola daí. Vai chegar a bola limpa. Cruzado. Tem que tomar cuidado. Meu Deus. Que jogos são esses, cara? Olha o Alisson. Ele ficou bravo, velho. Ele pegou uma cabeça a ombro ali, pelo jeito, né? Fernandes. Bruno Silva. Vamos, Marinho. Vamos, Marinho. Segura a bola. Vai acabar o jogo, velho. Segura a bola aqui. Segura isso. Nossa, escada. Trouxe o Marinho. Vai tocar aí no Neilton. Neilton. Vai segurar o Neilton. Vai puxar o Neilton. Marinho de novo. Vamos voltar. Segura a bola, velho. Vai acabar o jogo. É isso aí. 1 a 0. Que clássico, hein, velho. Que clássico. Que jogo, velho. Mas aí, finalizou. Então, vencemos aqui. 1 a 0. 10 a 0. Mesma coisa. Ganhou do mesmo jeito. Isso aí, velho. Clássiqueira desse jeito. O Grêmio ganhou ali. Fluminense ganhou do Internacional. Atlético-Franense também ganhou do Santos. Curitiba. Corinthians. Ganhou do América. Mineiro. 4 a 0. Então, ele pegou com 12 pontos. Mas o que importa agora é o próximo jogo que a gente não pode perder. O Arão subiu para 80. E o Arão é 86. Isso é ótimo, hein, cara. E dominou a habilidade de voltar para marcar. Bom, vamos lá, então. Agora a gente precisa ganhar, né? Tem como, velho. Deixa eu ver só um negócio aqui no treino de habilidade. Ah, os caras aprenderam já. Então, vamos colocar outro para aprender aqui. Super Substituto. Liderança. Afastamento Acrobático. O Mina. Voltar para marcar o Lilarão. Olha, o cara acabou de aprender isso. Ué? Entendi, cara. Ah, tá. Ele evoluiu. Agora ele pode aprender isso, tá? Voltar para marcar. Marcação individual. Marcação individual. Mas não vou usar muito marcação individual, não. Chute com o peito do pé. Vou colocar aqui o Luan. Aí vai ficar melhor ainda. 86, né? Vamos para cima, então. Nem sei como é que está o time. Vamos dar uma olhada como é que está o time aqui. Eu acho que o jogo é decisivo, né? Eu vou colocar o Luan na frente. Eu vou deixar o Ganso jogar aqui. O Ganso vem jogando bem, cara. E vou deixar o Neilton aqui no lugar do Vitinho. E Vitinho eu vou colocar no segundo tempo, cara. Para ele usar a força máxima ali. A gente vai correr, correr. Vai jogar bola nele. Toda hora o Mina de lá descansada. Deixa eu ver quem mais aprende aqui. Eu vou deixar o Jorge mesmo. E é isso aí, cara. Vamos que vamos para cima. Depois, no segundo tempo, a gente substitui. Coloca esses caras que estão melhores aqui. E não tem muito o que fazer, mano. É apostar agora. Tem que fazer gol, velho. Ih, gurizada. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha isso. Eu esqueci que o Atlético... Eu estarei o patch, né? E o Atlético... O estádio Atlético está bugado, né? Está nesse patch. E já desse jeito aí, o que eu vou fazer? Calma, calma. Eu vou sair aqui. Vamos lá. Vou fazer junto com vocês aqui. Para vocês acharem que está tudo certo, né? Vamos lá, então. Bom, saí. Vou lá no menu e editar. E como eu restarei o patch, voltou tudo normal, né? Então vamos editar aqui. A gente vem editar times. Vamos lá. Brasileirão Série A, Atlético Paranaense. A gente vai... Estádio próprio. A gente vai tirar a Arena da Baixada, que está com problema. E vamos colocar outro aí. Vamos colocar... Pode ser Arena... Pode ser qualquer um, tanto faz, né, velho? Vamos colocar isso aqui Arena Pantanal mesmo. Beleza. Agora voltamos para Master aqui, normal. E vamos lá. A gente vai ter que fazer... Refazer... Refazer tudo de novo, velho. Vamos lá. Plano de jogo. Opa. O que a gente fez mesmo? Colocou o Neilton. E... Colocou o Ganso, né? Foi isso aí que a gente já fez, né? Então, beleza. 94 Team Spirit. Ótimo isso aqui. Jigichou o Lan na frente. Como o Lan está com o SA, ponta esquerda. Neilton, vou colocar com o SA. Marinho. Isso aí. O time melhor é desse jeito. Vamos que vamos agora. No estádio que funcione, né? Bom, agora sim. É, velho. O estádiozão aí funcionando. Faz de conta que o estádio do Atlético Paranaense está de reforma. E os caras pediram uma arena emprestada aí. E arena top, hein, mano? Top, top, top. A gente entra no pick-up do Atlético Paranaense. Tem como, velho. Deixa para cima aqui. Vencer, vencer. Vamos que vamos. Começou o jogo. Já vamos para cima já. Vou colocar o nível de ataque para cima. A gente, pelo menos, no primeiro tempo, vencer de 1x0, velho. Vamos, Jorge, pela ponta. Vamos carregando, Jorge. Isso vem passando todo mundo. Vai fazer o cruzamento. Boa, ganhamos campeão. Agora é o Vitor Hugo, hein? Primeira tábua. Vamos lá, Degão. Vitor Hugo. Agora vai sobrando. A abertura é boa. Nilton vai segurar. Vai fazer o cruzamento. Tentou. Vitor Hugo ajeitou o âmbito de primeira. Que golaço! Pega a bola, velho. Pega a bola, que é nós. Cê é louco, velho. Isso aí, mano. A raça, velho. Atirada de bola e mandamos no Nilton. Não quero mais espaço nenhum, velho. O Cruzeiro e o Vitor Hugo estavam na área ainda. Deu uma ajeitadinha. O Luan pegou de goleio ali, excluando, velho. Vê como que o time tá pra cima, velho. Vamos lá. Falta mais um, velho. 2x2. Mas estão ganhando pra um gol fora. Vamos que vamos. Vamos, Ganso. Vamos, Ganso. Pela ponta. Isso, Ganso. Aquela faltinha que não tem, né, velho. Pegou o Marinho. Vamos tocar no Luan. Não tentou voltar pra trás. Vai bater o Diego. Quase foi desarmado ali, velho. Ganso por cima. Vamos, o Nilton dominou. Bateu. O Leandro pegou. Mano, que passe do Ganso, velho. Cê é louco, velho. Cê é louco. Jorge embaixo, o Nilton. Pela ponta. Tocou no Jorge novo. No Diego. Vai bater pro gol. Agora vem sobrando o pau do Henrique. Bateu meio estranho. Abaula sobrando o Nilton. O cruzamento, o cruzamento. Passou pelo Marinho, velho. Boa bola tocada. Meu Deus. O que é isso? Mandei forte. Boa bola. Vem batendo de fora. Que lambança, velho. Que lambança. Nilton passa embaixo no Jorge. Tem ninguém na área. Vamos fazer o cruzamento. Aí. A bola parou ali. Por cima. Tentamos mandar ali. Diego, passe. Vamos lá. E o Nilton. Meu Deus. Que defesa, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha o passe do Diego, velho. Nossa. Foi ali no meio, hein, velho. Puxou, enxergou. Nossa, o cara nem viu ali, mano. Mandou no susto mesmo. No ângulo, velho. Olha o time do Atlético explodindo aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cruzamento. Vem chegar a Vitor Hugo de cabeça. Ele é muito bom. A bola vem passando. Dá pra pegar com o Marinho ainda. Vamos, Marinho. Vamos, Marinho. Tocou ali atrás. Abriu no Luan. Vai girar o Luan. Bateu pro gol, velho. Arão abriu. Vai fazer o cruzamento. Um gol de cabeça. A bola batida. Somou. Tá lá, velho. É dele. Diego vai virou o cara. Toque de cabeça. É isso que é isso. É isso que é isso. É isso, cara. Nossa, doido. Que horrível, velho. Acabou o caô. Acabou o caô. Diego voltou. 2x0. Que que é isso? Pressão, velho Pressão, tem que ir pra cima dos caras, né? É isso aí, 2x0 no primeiro tempo Vamos que vamos Vamos ir pro segundo aí Bom, por enquanto tá de boa A gente armou o time muito bem, cara E vamos segurar aqui Se a gente fizer mais um, garante a vitória Se eles tiverem um, vai pros pênalti, né? Se eles tiverem dois, a gente tem que fazer mais outros Aí vem Marinho puxando Meu Deus, o toque Olha o balão sobrando aí, eu tô chutando Ih, cadê aquela falta, velho? Olha o Diego, nossa senhora Diego tá jogando demais, velho Um ar por cima Marinho de cabeça Olha que boa jogada A bola tocada, tem que tomar cuidado Os caras vão me enxergando, protege, só protege Sem pênalti, sem falta Aquele contra-ataque, hein? Pra acabar Os caras se lançaram, vamos Neilton, vamos Neilton Isso, vamos Ganso Perdeu a bola ali Daqui era substituído, agora deu uma cansada ali Neilton jogou muito, velho Vamos deixar o Carol Vitinho entrar E o Graffiti ali também no lugar do Luan Vamos apostar nos caras, mano A gente tá jogando com os caras aqui Tem que apostar nele, velho E no mais, dá pra gente fazer muito mais coisa Que não Pra colocar o Victor Bueno ali, mas Vamos segurar Olha o contra-ataque Vamos, vamos Neilton É pra matar, velho É pra matar Neilton Ah, a bola vem sobrando lá É uma totózinha ali Apertou, vamos grafite Ficou fácil pro goleiro É isso aí, vamos segurar, velho Final de jogo Colocar o time pra trás aqui Ih, olha Olha o vacilo Deu um vacilo, mas os caras consertaram o nosso vacilo ali Vitinho Aí vem Vitinho Sozinho Vitinho Vai puxar Nossa, foi só a perna dele Ah, acabou Passamos 2x0 Gols aí de Diego e Luan É, não deu pro Atlético não Ih, velho Não deu pros caras Conseguimos reverter a situação 2x0 Que jogaço, velho Que jogaço Aí estão os resultados O Santos passou pelo Bolivar, né A Guarani também passou pelo Godoy Cruz Libertar Deportivo passou pelo CRB Defensor Sporting passou ali O Barcelona de Goiá Que também ganhou A gente ganhou E o Grêmio passou do Atlético Tucumã Ou seja A gente vai provavelmente pegar o Grêmio aí Vitinho dominou Habilidades Ok, a gente recebeu uma oferta De ser técnico do Grêmio Função do time Uma condição melhorada Não são indicados Tá bom, tá Coisa simples aí Bom, então passamos A próxima fase aí Gol no começo Garante a vitória A gente venceu E agora a gente vai Não vou acessar O bagulho do Grêmio não Vamos lá Já aponta o Palmeiras agora 94 Team Spirit O que a gente precisa fazer agora aqui Vamos colocar o Neilton O Ganso aqui no lugar do Victor Bueno E o Arsson tá piscando Isso significa que provavelmente O BB vai dar uma melhorada aí Então a gente vai colocar ele pra jogar mais aí Agora o Campeonato Brasileiro Dá uma tranquilizada A gente ainda tem tempo de perder aqui E deixa eu ver quem mais Diogo Barbosa Casares aqui Victor Bueno É isso aí Vamos que vamos O Ilarão também tá ali pra cima 93 Contra o Palmeiras hoje Então, vamos lá Pra você ligado na Globo Que no estádio do Palmeiras É, é isso aí No Almas Parca O Arouca aí Os jogadores É, velho Ih, o bagulho tá Pé d'água, hein, mano Pé d'água, pé d'água Vamos que vamos Vamos que vamos Nossa, só o estádio do Palmeiras, cara Gente pra caramba aí Vamos que vamos Mano, esse estádio é lindo, velho Quem foi lá Eu já fui lá, né, mano Nossa, esse jogo de futebol Fechou o show do Guns N' Roses Mas, mano, o estádio é sensacional, cara Sensacional Incrível mesmo E aí a torcida pulando Logicamente, né Reservaram um espacinho ali pra gente Um espacinho tímido, né Aí toda a equipe do Palmeiras Mas vamos que vamos Gente, é guerreiro, velho Guerreiro, vamos que vamos Vamos contra-ataque Por cima Ah, o Lom pediu antes Mas eu mandei depois Não é toda hora Que dá pra sair tocando Tenta achar o caminho Pra chegar à área Nossa, deixamos no chão Bora, o passe no Jorge O Jorge vai entrar Vai fazer o cruzamento Uh, quase chegou o Neilton Nossa, a gente daquele domínio ali O cara ficou no chão, velho Vai partir, Diego Ali na cobrança Tem Arão Tem muita gente aqui Cabeça é bem Olha o balão sobrando Tá Boa, Luan Caramba, essa Uma das melhores contrapças que a gente já fez na história A gente errou muito em contratar o Lucas Prato Errou muito, velho E aí tivemos que vender ele Tivemos que pagar mais dinheiro ainda no Luan Mas, mano, foi melhor que o que a gente fez Foi contratar o Luan, velho Cê é louco, velho 86 jogando muito, velho É isso aí Lançamento feito Lançamento, vamos, Vitor Oh, que defesa do ar Meu Deus do céu Que defesa do ar São Jesus, cara Cê é louco, mano Nem o goleiro na vida real pegava isso, velho Olha lá Olha lá, olha lá, Oscar E aí, Juizão Sem amarelo, não É impossível Ah, tá louco, velho Sem dúvida Pegaram o Luan ali Cê é louco Nossa Senhora, velho Colocar o Jorge Colocar o Ganso 91 aqui, velho Colocar o Paulo Henrique Pra cobrar lá na área, velho Mandar uma curvona lá, ó Vamos ver quem vai chegar Vitinho de cabeça Aí Outra chegada Bola na área Olha o passe no meio Vamos, sozinho Meu Deus, por que ele deu essa parada Ô, Juizão Você tá atirando, velho Sério, isso mesmo, cara Você tá atirando isso, velho Não existe, cara O cara deu uma paulada nele, mano Juiz cego, velho Olha o time do Palmeiras chegando Não, meu Deus Vai ser pênalti A bola vem sobrando Que que... Mano, o Juiz tá desligado, velho Cara, o Juiz, só a alma Só o corpo dele tá aí, velho A alma não tá, velho E te enfiou o pé ali no jogador Era pra ser pênalti, velho Palmeiras chega na batida Alisson Nossa, zero Mano, o Alisson cata muito, velho Olha essa torcida do Palmeiras, velho Olha o canto Olha o canto Se liga Você é louco, mano A bola foi boa Vamos, 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 vamos Isso, vamos, Vitinho Vamos, Vitinho Vamos chegar, Vitinho Vamos encher o pé, Vitinho Batida Meu Deus, cara Você é louco Que jogo é esse, mano? Foi buscar o goleiro, hein Vamos de cruzamento, hein Vamos lá, Diego Cruzar no meio da área Cruzamento Vamos, Vitor A bola sobrou, mano Esse Vitor é o melhor cabeçador do mundo, velho O cara é o Cristiano Ronaldo da Zaga, velho Olha o cruzamento A bola vem vindo O Neilton nem sai do chão, velho Chegou lá embaixo o Ira É muito veloz o Ira Também é muito bom Cruzamento Aí na mão do Jair Eu saí sem chance É isso aí 1x0 no primeiro tempo Que jogasse, hein, velho Vamos ver se o Palmeiras vem pro segundo tempo aí Pra cima Deixa os espaços aí Deixou vários, cara Tem que ter feito mais gols aqui Meteu boa bola Vamos, contra-ataque Vamos, Diego Vamos, Diego Abre lá em cima Isso Ah, muito fechada a bola no time É mais aberta Olha o passe Vem o Ira pela ponta Vai pegar Vai fazer o cruzamento Foi falta A bola foi entrado Eu não sei se foi gol contra Não, por exemplo Eu não sei se foi gol contra Não, por exemplo Que idinho Nossa, pegaram o Ira Aí embaixo, velho Pegaram o Ira Nem você tá vivo ainda, velho Nossa, cara Pegou as balas Você é louco, mano Eu não entendi o que aconteceu ali, cara Ele cabeceou Se encabeceou Você vai bater em alguém É, é Olha o cabeçado meio estranho Foi todo mundo entrando Acho que tá na hora de mexer Pra dar uma chacoalhada aí no time 2x0 É isso aí Consistente no jogo Faz 2x0 Abre uma bola Usou habilidade Tocou boa bola Agora sim Saiu um time Chega na batida Mateu o Salles ali E ele foi E perdeu a chance Olha os caras vacilando A bola vem sobrando Todo mundo Vamos, vamos, vamos Isso Poxa, o que aconteceu? Meu Deus Por que? Mano, o cara desligou Vocês viram isso? A bola tá em jogo Caramba, o cara tem um ataque cardíaco, velho Eric O lateral vai pro campo de ataque Olha o Palmeiras chegando A bola batida Vamos, vamos Tirar essa bola aí Olha o contra-ataque Abra embaixo Uxa, aí o Luan tá cansado já Demorou pra fazer um lugar E acabou indo pro lado Que tava mais congestionado Luan tá meio morto aqui já Correu demais, velho Vamos colocar o Grafiteiro aqui Colocar o Marinho aqui Mano, o Marinho tá meio mal esses dias, né, cara Quase não jogou Colocar o Vitor Bueno aqui também E é isso aí Grafite O Vitinho escorregando e tudo mais Opa, adiantou muito Por cima Pro Marinho Vamos, vamos Marinho Quase Isso, passou o Vitinho Nossa senhora Que bom, galera Vamos, Vitinho Nossa Dominou, já dominou errado Dominou pra dentro, velho Perdeu o lance Olha o Grafite, Vitinho Eita, passou Mandou pro Marinho Vai dominar o Marinho Tá impedido Já A jogada parada A torcida gostou da chegada do time Você pode escolher Tá muito mal posicionado Tem que se juntar Ó o passe Vitor Bueno Tocou embaixo Abrou no Vitinho Ainda conseguiu ainda Vitinho vai segurar Vai fazer o cruzamento O Grafite vai tentar ajeitar ali Vai acabar, hein, mano É isso aí 2x0 no Aliança Tamo que Tamo indo Tamo indo, tamo indo, velho Mais uma vitória aí Que isso, hein, cara Tamo se virando Sem Felipe Viseu Se não tivesse Luan A gente tava lascado, velho Aí estão os resultados Vitória Que venceu São Paulo E Flamengo ali Atlético Paranense 4x0 no Fluminense 15, 11, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8 Bom Fazendo a nossa parte Até agora a gente não perdeu No campeonato E a gente não empatou A gente fez 11 gols E sofreu 1 Isso quer dizer que a gente tá Quase perfeito, cara Se a gente não tivesse tomado Aquele gol ali Estaríamos perfeitos ali Então tamo muito na frente Do segundo Que só tem o saldo de 3 Tomara que a gente continue assim E a gente consiga agora De vez, né, cara A gente não tem que priorizar Nenhum aí Campeonato Então A gente o objetivo mesmo De, enfim É ganhar o Brasileirão, né, cara Que a gente não ganhou, né Então Vamos pra cima 5 vitórias seguidas No Brasileirão, né Porque a gente perdeu Com o Atlético, né Bom, então é isso aí, cruzada 2x1 1x0 2x0 No Atlético Paranaense 2x0 No Palmeiras Então Agora O próximo episódio Vai ter o jogo contra Curitiba Grêmio, São Paulo E Grêmio de novo Vai ser as quartas de finais Vai ser contra o Grêmio Na Libertadores Quero só ver isso aí, velho Se vocês curtiram, cruzada Por favor, não esqueça de deixar o seu like Pra manter a meta aí E também deixe seu comentário aí Embaixo O Diegão voltou Caol acabou, velho Agora é rumo Ao B aí Ou 3 de tudo Sei lá A gente vai ter que ganhar Tentar ganhar o Brasileirão Tentar ganhar a Libertadores novamente E também o Mundial no fim do ano Beleza? Fica nessa aqui Então abração Fui Life is good Tentar ganhar o Brasileirão Tentar ganhar o Brasileirão